Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e aqui ó, os portões abertos para receber cada um de vocês e olha só que lindo esse aloe, que é tipo um aloe e ele já está ficando laranjinho, ele é muito lindo e entrando aqui no nosso espaço, eu quero mostrar uma coisa que a gente fez ontem e terminou hoje então, aqui você vai encontrar várias plantinhas e aqui a gente colocou essas samambaias de frente colocou uma coquedama, aqui tem os cactos, os rolinhos que a gente pintou, verde e amarelo ali outras bancadas que a gente já tinha, essa outra bancada que a gente ganhou para colocar as plantinhas que ficou as de promoção, então toda essa bancadinha aqui de promoção e olhem ela, essa planta aqui, essa begônia que é cojo comestível, muito linda né então, ficou assim ó, todas essas aqui penduradas, olha só como ficou lindo olha só como ficou lindo a gente pendurou todas essas aqui nos ganchinhos deu um trabalho imenso, mas é gratificante porque ficou muito lindo olha só, ainda a escada está aqui aí temos rabinho de rato, ripsales, perperômia, jiboia, colar de pérola, colar de rubi tem muitas plantinhas, tem arroia carnosa, que é a flor de cera variegata muito lindo, rabinho de macaco, falsa jade, que é o senésio jacobicerni olha que lindo esse colar de pérola e olha que florzinha maravilhosa olha só, muito lindo né olha só essa albuca muito linda também rosa do deserto, já está cheia de botõezinhos tem as huérnias e para não esquecer dos substratos temos para rosa do deserto, já prontinho temos para cacto e suculenta para você misturar é ideal para usar assim para abersário e temos de folhagem e para vocês fazerem aquele meu substrato você mistura o de folhagem com o de cacto e suculenta e a palhinha de arroz a gente tem dois tamanhos tem esse, maiorzinho aqui de 10 e esse outro menor aqui de 5 olha só rende bastante essa palha de arroz carbonizada e ela é muito bom muito útil para para deixar o substrato bem drenável e dura muito, muito, muito no seu substrato porque o ideal é a gente mudar as nossas plantinhas anualmente de vazio porque elas crescem porque a terra com o tempo perde nutrientes então com o tempo que ela vai crescendo a gente tem que estar mudando de vazio para ver o desenvolvimento mais ainda não é isso? então temos as jadeitas muito lindas temos os sedum que é maravilhoso temos os famosos sedum os sedum não esse aqui é o francesco temos os arranjozinhos muito lindo olha só essa paraguãs como está muito linda e temos as gigantes de vários preços tamanhos para vocês escolherem então tem essas daqui de 6 reais todas essas daqui que é as pequenuchas tem colar de pérola que é de 18 no potinho e temos ele na cuia já bem pendente tem coraçãozinho emaranhado no pote e na cuia e tem esses daqui que eu já mostrei para vocês então temos também as samambaia que por conta do sol não dá para ver muito mas deixem aqui no comentário o que vocês acharam dessas plantinhas penduradas tanto de um lado como de outro olha como ficou lindo muito lindo né temos também gente as amiu cuca que são perfeitas para dentro de casa e essa lindona aqui também é apaixonante temos as marantas tricolor as pacovar muito linda essas pacovar olha e tem a dracena pau d'água que ela é muito linda e muito fácil de cuidar comigo ninguém pode né que eu não canso de mostrar esses lindos comigo ninguém pode e quero agradecer a cada um de vocês por vocês estarem me seguindo no meu instagram joseflor4 muito muito obrigado vocês que vem do canal do Dinho que é meu esposo e de dona Severina muito muito obrigado só tenho que agradecer por vocês que seguem ele que começam a me seguir muito muito obrigado Deus abençoe grandemente então eu só tenho que agradecer e lembrando também estamos com as portas com os portões abertos não inauguramos do jeito que a gente quis mas podem vir vem conferir as plantinhas lindas que a gente tem e a gente também ensina tá você não sabe cultivar você quer ter a plantinha e não sabe então a gente ensina tá a gente tá tem o meu canal né que eu vou tá ensinando aqui que eu sempre ensino e também lá no meu instagram várias dicas e é só me perguntar é a gente atende aqui na em Caruaru de segunda a sexta então venham e conferem aqui as plantinhas tá e pra finalizar vou tá mostrando esse lindo lindo essa linda 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 flor do deserto sim e mostrar essa calia aqui pra vocês olha o tamanho que vai ficar numa bacia linda que é a que ela já tá pedindo socorro e vou fazer o vídeo mostrando pra vocês como eu vou fazer a mudança dessa calia ela tá um pouco assim porque tava precisando já entronchou um pouco atrás de sol né então não tá lindona olha só o tamanho dela enorme é uma calia argêntia e a gente tem delas menor também agora acabou mas quando chegar a gente avisa tá espero que vocês tenham gostado Deus abençoe grandemente cada um de vocês deixem seu like comenta compartilha se inscrevam e até o próximo vídeo beijos tchau tchau